Pergunta 543 Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Se a gente observou as perguntas anteriores, a gente já sabe a resposta, né? Resposta, sem dúvida alguma Podem influenciá-lo nesse sentido, como em relação a todas as concepções, aquilo que nós falamos De ordinário não são eles que vos dirigem, porque seus pensamentos se cruzam O ambiente, a atmosfera que vivemos nos influencia, o meio que vivemos nos influencia O grupo de pessoas que ali estão encarnados nos influenciam E os espíritos também nos orientam Então é normal e natural que assim aconteça Não tem nada de extraordinário nisso O grande problema é a interpretação fantasiosa que alguns dão a determinados fenômenos Querem, porque querem, dar grandes explicações São os reis da teleologia Tudo o que acontece tem uma finalidade E foi tramada pelos grandes mentes do mundo Menos, menos Todas as nossas atividades, até bater um prego Até resolver fazer uma casinha de cachorro Pode ter a influência de um espírito Claro que nós temos o nosso livre-arbítrio E agimos conforme desejamos Comentando os comentários dos comentadores do além E aí o espírito aqui vai fazer um comentário Um assunto desse O espírito não vai se meter a falar? Com certeza Aí ele vem falando da segunda guerra Aí vem falar da bomba atômica Presta atenção O espírito, o fofoqueiro do além Tem que falar do que aconteceu Aí ele diz assim Faltavam poucos dias para descobrirem o armamento Que lhe faltava a vitória Isso é, os alemães Então os alemães estavam quase descobrindo Ou terminando a bomba atômica Isso é verdade? Claro que não, né? Por que não? Existiam centenas de experimentos Em economia de guerra Muitos aparelhos são apresentados Muitos fenômenos são apresentados Como por exemplo o V2, né? O V2, os alemães davam importância Mas não davam tanta importância O primeiro caça de turbina Também era dos alemães E a bomba atômica era uma dessas invenções Que tinha por lá Então não era essa Eles sabiam que esta era a arma definitiva Não Hoje nós sabemos que era uma arma definitiva Mas naquela época era mais uma arma Só que as pessoas Elas dão muito valor a isso E aqui o médium O espírito influenciado pelo médium É claro isso aqui Aí já não Você já começa a romancear, né? Aquela história Estava por um triz A fórmula que ia Como se fosse uma fórmula Para poder fazer a bomba atômica Tem engenharia Engenharia ali Tem a teoria física Mas tem a engenharia Para você poder fazer isso Uma fórmula Quem lê assim Parece que Caramba, sabia mesmo O que está acontecendo ali, né? Aí ele diz assim Continua ele Destruindo aqui Destruir algumas cidades, né? Como fizeram os Estados Unidos Para amedrontar o Japão Isso foi genocídio, tá? Ah não, eles fizeram para amedrontar o Japão A bomba atômica Ela foi uma Um dos genocídios Genocídios Primeiro O Japão cometeu um erro Cometeu um erro Atacou militares americanos E o que os americanos fizeram? Atacaram civis Atacaram civis Dentro Do Japão Onde 99% Das casas Eram feitas De madeira O que eles fizeram? Tacavam bombas Incendiárias Na população Isso sem contar A bomba atômica Então, nossa O bem Sabe? É aquilo que eu falei Anteriormente Negócio de O lado certo O lado errado Tinha uns que tinham Motivações malignas Outros tinham Motivações malignas Por causa da motivação Maligna do outro Mas aí É uma dinâmica Do mundo Aí ele continua Mas A mão divina Agiu E fê-los Perder A fórmula Então, espera aí Deus Falou assim Caramba Olha O romance Os espíritos Acharam que tinha uma fórmula Para fazer a bomba atômica Aí Deus Não, não pode Claro que O início Quem iniciou esse projeto Eram alemães E o Einstein Era alemão E tantos outros Eram alemães Judeus E aí Foram para os Estados Unidos E alertaram Que existia esse projeto Beleza Mas os alemães Não sabiam Se é o projeto Não Primeiro que nem sabiam Qual era a extensão Ninguém sabia A profundidade A magnitude Daquela bomba Muito bem E aqui ele fala Não, tinha uma fórmula Tipo o desenho Do pica-pau Bob Esponja Ali A fórmula Do hambúrguer De siri Que tem que roubar Para Roubou a fórmula Fez Não Não é isso Então Então Deus Chegou ali Olha o cajado De Moisés A mesma história Deus pegou Vamos fazer eles Esquecerem a fórmula Perder a fórmula Não Estavam desenvolvendo Estavam desenvolvendo Ok E no início Nem os americanos Davam muita bola Para isso Só depois Que passaram A dar importância Então o conhecimento É fundamental Nessas coisas Então essa ideia Intervenção divina A fórmula Não Tem uma fórmula Eles vão esquecer E perder a fórmula Porque aqui É o bem O bem O povo que tacava Bombas incendiárias Em tantos lugares Matava E matava a população Essa ideia De que tem mocinho E bandido É filme de Hollywood Aí a mais Na frente Ele diz assim Já que a Rússia Grande adversária Também dominou A técnica Parece assim O mundo vai se estabilizar Porque os russos Dominaram a técnica E aí Porque ele dominou A técnica O mundo foi salvo Dos espíritos Equivocados Então não tem mais Espíritos equivocados Geopolítica É muito interessante Por exemplo Por exemplo O pessoal O pessoal De um grupo Chama os Estados Unidos O grande Satã Aí os americanos O eixo do mal E as pessoas Acreditam Que é o eixo do mal Aqui é o grande Satã Ficando nessa Achando que tem mocinhos E bandidos São todos Seres humanos Egoístas Que querem apenas Manter o seu poder E sua influência Então Se o mundo Foi salvo Dos espíritos Equivocados Então quem detém A bomba atômica Agora É do bem Porque os espíritos Equivocados Saíram E primeiro Parece que foi assim Os americanos Desenvolveram a bomba Agora Os russos Vão desenvolver também Não Parei aqui Para a gente entender isso Os americanos Desenvolveram Em 1945 Os russos Só conseguiram O primeiro teste Em 1949 A França Em 60 A China Em 64 A Índia Em 74 Paquistão Em 98 Coreia do Norte Em 2006 Já tem outros países Israel Dizem que tem Ninguém sabe É secreto Sei lá Se os Estados Unidos Deu bomba para eles Não importa Agora também O Irã Já está desenvolvendo Sua bomba atômica E tal Então Sabe Não Parece ali A narrativa Que foi assim Os Estados Unidos Desenvolveu a bomba A russa Desenvolveu Estabilizou o mundo Levou tempo Claro que Antes disso O exército russo Era infinitamente Maior Melhor não Maior Que o resto do mundo Então existia Então existia também Uma estabilidade Nesse sentido Isso aí é uma questão De história A gente está entrando aqui Em outras questões Mas é para a gente Entender que As narrativas Muitas vezes O espírito O espírito não está preocupado Em nos esclarecer Ele está preocupado Em nos entreter E a gente Tomando Maravilhoso E sobrenatural Caímos No genjutsu Desses espíritos Música 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 Música